Pesajoso covado e Washington Todo mundo por debaixo da cordinha Passa negrão, passa Lorinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Vom Vom Passa negrão, passa Lorinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa loirão, passa negrinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Essa é a nova onda Que eu vou lhe ensinar, por debaixo da cordinha Você vai ter que passar, remexendo ao som do Gerard A menina e o rapaz, é o bicho da cara preta Mostrando como é que faz, passa gordão, passa magrinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa magrão, passa gordinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Quero ver! Passa gordão, passa magrinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa gordão, passa magrinha Agora vai baixando, vai! Bonitinho assim comigo, Gera, vai! Vai, 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 baixando Que lindo! Vai, 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 passando Vambora, buchão, vambora! Vai, vai, vai que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Gostei da nada! Vai, 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 baixando Mais ordinária Vai, 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 passando Bonitinho, gostosinho, tá? Vai, vai, vai que eu também vou Aí eu vi! Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou É isso aí, manhinha É, esse aí é meu compadre o Osh, pô! E vai arrebentar com vocês agora! Fui! Essa é a nova onda que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar Remexindo ao som do Gerardo A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é que faz Passa, a bordão Passa, a magrinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa, a magrinha Passa a cordinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa a marinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Agora é com você, meu compado e peço jamais Passa aí, ordinário, quero ver, vai, vem assim, vem, 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 vem Vai, 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 baixando, baixa a pedra Vai, 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 passando, eu já passei, viu? Já tô passando também Vai, 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 que eu também vou Então vamos juntos, vai Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou Todo mundo baixando, vamos embora Vai, 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 baixando, vai, 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 passando Passa também aí, Olivia Palito Vai, 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 que eu também vou Vamos embora, juntinhos Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou